Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, chegando com mais um super vídeo pra você da série Túmulos de Famosos, mais uma vez homenageando 10 grandes personalidades mundiais. Mais uma vez não podia deixar de mandar aquele alô super especial para o nosso fã número 1 do vídeo em homenagem aos grandes ídolos mundiais. Meu amigo Henrique Silva, nosso correspondente lá de Salvador, na Bahia. Aquele abraço. Sempre contando com a colaboração, as dicas do meu amigo Bruno Madeira, lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo e irmão, Bruno Madeira. Aquele abraço. Se você gostar do vídeo, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, não custa nada. Deixe dicas. Se você quiser um alô, deixe aí nos comentários também a sua cidade, pra gente mandar aquele alô super especial. Durante o vídeo, a gente vai mandando vários alôs. E vamos ao vídeo de hoje. Túmbulos de famosos mais visitados do mundo, parte 13. Ou Túmbulos de famosos internacionais, 13. Vamos começar homenageando um dos maiores ídolos do reggae, grande Peter Tosh. Atendendo o pedido do Flávio Marinho e do Antônio Carlos, de Curitiba, no Paraná. Winston Hubert McIntosh. Mas conhecido mundialmente como Peter Tosh. Nasceu em Grande Rio, na Jamaica, em 19 de outubro de 1944. E faleceu em Westmoreland, na Jamaica, em 11 de setembro de 1987. Foi um músico pioneiro do reggae. Conhecido pela militância em prol dos direitos humanos. Dono de inúmeros sucessos. No final dos anos 70, ele lançou o disco Bush Doctor e Mythic Man, em 1981. Lançou Wet The Dreads In The Alive. Álbuns que até hoje são aclamados pelo público. Os três álbuns foram lançados pela gravadora dos Rolling Stones. A Rolling Stones Records, de Mick Jagger e Katie Richards, dos Rolling Stones. Fez shows em todo o planeta. Ele começou a tocar guitarra muito cedo. Inspirado pelas estações americanas, ele conseguia sintonizar em seu rádio no começo dos anos 60. Ele conheceu Bob Marley, Bunny Leverstone e formaram o grupo Welling Willings. Depois Marley retornou aos Estados Unidos, em 1966, e os três passaram a se envolver na religião Rastafari. Mudando o nome da banda para The Willings. Foi por muitos anos parceiro do rei do reggae, Bob Marley. Em 1987, a carreira de Peter Tosh parecia estar voltando a fazer sucesso. Naquele ano, ele recebeu um prêmio Grammy de melhor performance de reggae pelo disco No Nuclear War. No entanto, no dia 11 de setembro, logo após Tosh retornar à Jamaica, uma gangue de três homens invadiu sua casa, exigindo dinheiro. Tosh disse que não tinha, mas os três homens não acreditaram nele e permaneceram por várias horas em sua casa, torturando Tosh. Quando amigos de Tosh começaram a chegar à casa para cumprimentá-lo pelo seu retorno, a gangue ficou ainda mais nervosa. E terminou por disparar, ceifando a vida de Tosh e dos DJs Doc Brown e Jeffrey Freedickson. O líder da gangue era Dennis Lepo Loban, um homem de quem Peter Tosh havia ficado amigo e ajudado até mesmo a encontrar um emprego. Peter Tosh foi sepultado no seu mausoléu no dia seguinte. Lepo se entregou para as autoridades. Foi julgado e condenado ao enforcamento. Porém, sua sentença foi alterada para prisão perpétua em 1995 e ele continua preso até hoje. Nenhum de seus cúmplices foram jamais identificados. Peter Tosh faleceu com apenas 42 anos de idade. Está sepultado em seu mausoléu em Bluefields, na Jamaica. Uma verdadeira lenda do reggae. Vamos homenagear agora Roger Moore, o eterno 007. Roger George Moore nasceu em Londres, na Inglaterra, em 14 de outubro de 1927 e faleceu em Crans, Montana, em 23 de maio de 2017. Foi um ator britânico célebre por interpretar o agente secreto britânico James Bond por sete vezes no cinema. Foi desde 1991 até o seu falecimento embaixador da Unicef e por suas ações humanitárias foi condecorado em 1999 como cavaleiro do Império Britânico. Roger Moore faleceu no dia 23 de maio de 2017, aos 89 anos de idade, vítima de câncer. Ele está sepultado no cemitério de Monique Live, em Mônaco. Vamos homenagear agora BJ Thomas, que é um pedido do pai do nosso querido amigo Marcos Coppola, que é muito fã do BJ Thomas, e pediu para que eu fizesse essa homenagem e o faço com muito carinho. Billy Joy Thomas nasceu em Hugo em 7 de agosto de 1942 e faleceu em Arlington, no estado do Texas, em 29 de maio de 2021. Famoso por seus hits nos anos 60 e 70, no Brasil é famoso pelas canções Hockey and Roll Lurby, trilha sonora da novela Selva de Pedra, e entre tantos outros. BJ Thomas foi casado com a cantora e compositora Gloria Richardson, de dezembro de 1968 até 2021, quando Thomas faleceu. Ele tinha três filhas, Paige, nascida em 1970, Nora, norte-coreana adotada em 1978, e Erin, em 1979. Em 23 de março de 2021, ele anunciou em sua página oficial no Facebook que estava com câncer no pulmão, em estágio 4, o mais avançado, e estava sendo tratado no Texas. Ele faleceu dois meses depois, em 29 de maio, em sua casa em Arlington, no Texas, aos 78 anos de idade. BJ Thomas está sepultado no Gaveston Memorial Park, Hitchcock, no Texas, Estados Unidos. Vamos homenagear agora David Kassid. David Bruce Kassid nasceu em Nova Iorque em 12 de abril de 1950 e faleceu em Fort Lauderdale, no estado da Flórida, Estados Unidos, em 21 de novembro de 2017. Foi um cantor, ator, compositor, guitarrista. Ele mesmo era conhecido pelo seu papel de Kate Prejit, da série, muito popular no Brasil, Família do Remy. A primeira esposa de Kassid foi a atriz Kay Lance, com quem se casou em 1977 e se divorciou em 1982. Sua segunda esposa foi a esportista sul-africana Mary Tens, casados em 1984. O casamento acabou em 1985. Em 30 de maio de 1991, Kassid casou com Sui Kassid, compositora com quem teve um filho, Bill Davin. O cantor teve uma filha também, a atriz Kate Kassid, nascida em 1986, no seu relacionamento com a modelo Sherry Benedon. O casal Sherry e Kassid entrou com o pedido de divórcio em fevereiro de 2014. David também namorou uma designer de interiores. Após 50 anos de carreira, Kassid anunciou o fim da sua carreira em fevereiro de 2017, por motivo de saúde. Kassid sofria de insuficiência renal e foi internado no hospital de Fort Lauderdale, na Flórida, em 18 de novembro de 2017, em condição crítica. Sua condição exigia um transplante de fígado, mas seus órgãos vitais começaram a falhar, sendo mantido em coma induzido até 21 de novembro, quando veio a falecer aos 67 anos de idade. Segundo o site Observatório do Cinema, colocou a matéria que a ex-namorada de David Kassid revelou que as cinzas do ator teriam ficado no crematório. Então essas informações são do site Observatório do Cinema. Vamos agora, primeira bateria de alôs, um abraço super especial para minha amiga Irene Marques. Obrigado pelo carinho. A Shirley Riem, obrigado pelas palavras de carinho. A Marisa de Jesus Gomes, também pediu aí o David Kassid. O Sebastião de São Lourenço, Minas Gerais, obrigado. O Cláudio de Osasco, São Paulo. O Valselho Gomes, também do Rio de Janeiro. Alessandra, obrigado pelo carinho. O Gildasio Lima, o Admar Rodrigues, o João Santos. A Raquel Silva, sempre acompanhando os trabalhos. O Marcos Coppola, o Gabriel Nogueira, de Anápolis, Goiás. O Luiz Antônio Dias, o Drinks Doce Paladar, o José Oliveira. O meu amigo Bruno Madeira, a Meire Lazier. A Maria Santos, o Vitor Lucas, de Tubiara. O Uberson Ângelo, a Cláudia Gomes, o Rubens Corim. O Imperador do Vozão, aquele abraço. O Hudson Aquino, a Cida Aparecida. A Manu Aparecida, a Divaldo Lima. E Piracicaba, o Alexandre Rota, lá de Piracicaba, São Paulo. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos continuar homenageando agora o grande presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ronald Wilson Reagan nasceu em Tampico, em Illinois, em 6 de fevereiro de 1911. E faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 5 de junho de 2004. Foi ator e político norte-americano. O 40º presidente dos Estados Unidos e o 33º governador da Califórnia. Nascido e criado, pequena cidade de Illinois, e em seguida trabalhou como radialista esportivo. Mudou-se para Hollywood em 1937, onde trabalhou como ator por quase 3 décadas. Originalmente, era membro do Partido Democrata e mudou para o Partido Republicano em 1962. Em 1980, foi escolhido como candidato republicano e elegeu-se presidente dos Estados Unidos, ao derrotar o candidato à reeleição, Jimmy Carter. Ronald Reagan deixou a presidência no início de 1989, sendo sucedido por George W. Bush, seu vice-presidente. Em 1994, revelou que estava sofrendo da doença de Alzheimer e apareceu em público pela última vez no funeral de Richard Nixon, em abril daquele ano. Faleceu 10 anos depois, aos 93 anos de idade, considerado um ícone entre os republicanos. Após o funeral de estado em Washington, seu caixão foi levado de volta para a biblioteca presidencial Ronald Reagan, em Sim Valley, Califórnia, onde outra cerimônia foi realizada, durante a qual o presidente Reagan foi sepultado. Vamos homenagear agora Ratt Ledger, grande ator. Ratt Cliff Andrew Hatt Ledger. Nasceu em Perth, na Austrália, em 4 de abril de 1979. E faleceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 22 de janeiro de 2008. Foi autor australiano e venceu o Oscar de o melhor ator secundário, pela sua atuação como Joker, o Coringa, em O Cavaleiro das Trevas. Segundo a empregada, Teresa Salomão, ela entrou no apartamento do ator, situado no bairro de Chorro, em Nova Iorque, aproximadamente ao meio dia 30, do dia 22 de janeiro de 2008, com sua própria chave, para seu trabalho habitual. Por volta das 13 horas, foi trocar uma lâmpada no quarto do ator, e percebeu que ele ainda estava deitado. Como ouviu roncar, imaginou que não havia nada de errado, e deixou o quarto. Às 14h45, a massagista, Diana, apareceu para sua sessão, agendada com o ator. Como Diana e a empregada não obtiveram resposta, ao bater na porta do quarto, a massagista resolveu entrar e tentar acordar Ledger, que segundo o depoimento dado, já estava frio a esta altura. Diana acreditava que o ator estava apenas inconsciente, então usou o celular do ator para ligar para uma amiga, cujo número estava na lista de contatos, a atriz Mary Kate Olsen, a quem pediu orientação sobre o que fazer. Olsen, que também vive em Manhattan, mas se encontrava na Califórnia, respondeu que enviaria seus seguranças privados para ajudar na situação. Na sequência, a massagista ligou para o resgate. A atendente da emergência ainda orientou nas técnicas de reanimação. Os paramédicos chegaram minutos depois, após o segurança de Olsen, e tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Ele foi declarado sem vida, às 15h36 do mesmo dia. A polícia trabalhou principalmente com duas hipóteses, por causa da morte prematura do ator, suicídio ou overdose acidental. Após duas semanas de investigação, o Serviço de Medicina Legal, em Nova Iorque, concluiu que a causa do falecimento havia sido por intoxicação acidental de remédios prescritos, com efeito calmante e sonífero. O funeral de Ledger aconteceu em sua cidade natal, Pert, em 9 de fevereiro de 2008. Após o funeral, que durou cerca de 90 minutos, foi realizada sua cremação. Assistido apenas por 10 familiares do ator. Suas cinzas foram dispersas na praia. Depois disso, seus parentes e amigos mergulharam no mar para realizar uma homenagem ao ator. Essas informações são do site Wikipedia, mas outros sites dizem que ele foi cremado e suas cinzas depositadas no jazigo da família, no cemitério na Austrália. Vamos homenagear agora David Bolk. Pedido da minha querida amiga Irene Marques. Obrigado, Edna e Silva também, sempre participando com a gente. David Robert Jones, mais conhecido como David Bowen. Nasceu em Londres, na Inglaterra, em 8 de janeiro de 1947. E faleceu em Nova York, em 10 de janeiro de 2016. Foi cantor, compositor, ator e produtor musical britânico. Por vezes, referido como camaleão do rock. Pela capacidade de sempre se renovar com a sua imagem. Foi uma figura importante da música popular, há cinco décadas. É considerado um dos músicos populares mais inovadores e ainda influentes de todos os tempos. Sobretudo, pelo seu trabalho nas décadas de 70 e 80. Na noite do dia 10 de janeiro de 2016, dois dias após o seu 69º aniversário e o lançamento do álbum Black Star, Bowen faleceu em seu apartamento em Nova York, vítima de câncer no fígado. O músico foi diagnosticado com a doença 18 meses antes, mas optou por não anunciar seu estado de saúde para o público. Após o falecimento de Bowen, foi cremado em Nova York. David Bowen tinha 69 anos de idade. Vamos agora homenagear o baixista Cliff Bortle. Clifford Lee Cliff Bortle. Nasceu em Castro Valley, no estado americano da Califórnia, em 10 de fevereiro de 1962. E faleceu em Linsugby, na Suécia, em 27 de setembro de 1986. Foi baixista e compositor americano. E ficou conhecido por seu trabalho na banda de heavy metal e metálica. De 1982 a 1986. Um instrumentista, ele era conhecido por seu estilo, que fazia uso de distorção e outros efeitos. Muitos dos quais de uso na guitarra. Como sua canção mais característica, Anestesia. Pauline Tweet. Em 1982, o Trauman viajou para Los Angeles, para tocar no Bar Whiskey Google. Na plateia estavam James Riefeld e Lerys Uric, membros do Metallica. Então formada no ano anterior. Após ouvir dois solos de Cliff, os dois foram procurar aquele excepcional guitarrista. Quando perceberam que, na verdade, aquilo havia sido um solo de baixo. Começaram a tentar persuadir Cliff para juntar-se ao Metallica. A todo custo. Chamaram-lhe para substituir o então baixista Ronnie McGovern. Já que Cliff havia dito que o Trauman estava começando a ficar meio comercial. E Cliff aceitou. Entretanto, ele não gostou da ideia de se mudar para Los Angeles. E exigiu que a banda se mudasse em Los Angeles, para onde ele morava. Na Baía de São Francisco. Metallica, ansioso por ter Cliff na banda, se submeteu e deixou sua casa em Los Angeles, indo morar em São Francisco. Durante a parte europeia da turnê Demage Inc. Que promovia o álbum Master of Puppets. A banda percebeu que dormir em cubículos de ônibus era desconfortável. Como uma solução paliativa, os membros tiravam a sorte nas cartas. Todas as noites, para que um deles dormisse no beliche de cima, mais confortável. Na noite do dia 27 de setembro de 1986, Cliff ganhou nas cartas, com mais de espadas. O jogo foi a última conversa de Cliff. Cliff estava dormindo, de acordo com o motorista. O ônibus da banda derrapou no gelo, como lá na pista. Capotou na grama, na Suécia. Cliff, que estava no beliche de cima, foi jogado para fora do ônibus. Que ao capotar, caiu por cima dele, tirando sua vida. O corpo de Cliff foi cremado e suas cinzas foram espalhadas em Maxwell Rush. Durante a cerimônia, o instrumental Orion foi tocado. Cliff não chegou a tocar a canção ao vivo. E o Metallica jamais havia tocado até o dia 3 de junho de 2006, no festival Rock & Ring. O baixista tinha apenas 24 anos de idade. Vamos agora mandar mais uma bateria de alôs para os nossos amigos inscritos. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Alexandre Lopes, o Paulo Mendes, o Hudson Aquino, o Valcelio Gomes, o Marcos Antônio, o Luiz Carlos do Rio de Janeiro, a Rosemary Siqueira, o Felipe Sabino de Ribeirão Pires, São Paulo, o Odílio Barbosa, a Teresinha Cardoso, a Ezequias Gonçalves, meu amigo Rafael Simão, sempre trazendo novidades aí de São Paulo, mora lá em Santo André, no ABC Paulista, Aline Martinez, obrigado pelo carinho, o Vinícius Campos, o Júlio César, de Cruzeiro do Sul Paraná, o Ednei Silva, o Alexandre Marra, o Diego Lira também com a gente, a Lisângela Cândido, a Meire Lazier não perde só um, não perde um só vídeo, o João Benedito Serra, muito obrigado, em breve sertanejo os dois, tá bom? Muito obrigado a vocês pelo carinho. Lu Barrerito, um beijo no coração. A Elis Magalhães também sempre acompanhando a gente. Milena, beijão no coração pra você. Vamos agora homenagear com muito carinho essa mulher que foi uma guerreira. Eva Perón, conhecida como Evita Perón. Maria Eva Duarte de Perón, conhecida como Evita, nasceu em Los Todos, na Argentina, em 7 de maio de 1918. E faleceu em Buenos Aires, em 26 de julho de 1952. Foi uma atriz e líder política argentina. Tornou-se a primeira dama da Argentina, quando o general Juan Domingos Perón foi eleito presidente. Foi uma das mais influentes mulheres da história do país e uma das mais respeitadas pelo mundo. O mais impressionante da história de vida de Eva foi o caminho meteórico com que ela percorreu na vida pública. Entre a total obscuridade, há o mais absoluto resplendor pessoal e político da vida. Em seguida, o seu falecimento. Tudo ocorreu em apenas 7 anos. Nesse curto período, ela saiu do anonimato para se tornar uma das mulheres mais importantes do mundo. Em sua breve existência, ela faleceu aos 33 anos de idade. E há muitos mistérios, muitos fatos obscuros, muitos boatos, mas principalmente uma personalidade tragicamente marcante. Às 20 horas e 25 minutos, no dia 26 de julho de 1952, Evita faleceu aos 33 anos de idade de câncer no útero. Embalsamado, seu corpo ficou exposto à visitação pública até que durante o golpe de estado que derrubou Perón em 1955. Seu cadáver foi roubado e enterrado no cemitério monumental de Milão, na Itália. 16 anos mais tarde, em 1971, o corpo foi exumado e transladado para a Espanha. Aí foi entregue ao ex-presidente Perón, que vivia exilado em Madrid, na Espanha. O médico argentino, que embalsamou Evita, revelou que fora um trabalho perfeito, uma vez que Evita parecia uma boneca. Devido a sua baixa estatura, pele alva e vestido de sete branco, após a vinda Kif da Espanha numa caixa de vidro, Evita parecia adormecida. Perón voltou à Argentina em 1973 e foi reeleito presidente, tendo a terceira mulher, Isabela Perón, como vice. Após o seu falecimento em 1974, Isabelita Perón trouxe o corpo de Evita para a Argentina, onde foi exposto novamente por um breve período. E foi então enterrada novamente no mozoléu da família, no cemitério da Rocoleta, na cidade de Buenos Aires. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear com mais uma dica do meu amigo Bruno Madeira, Bill Bixby, o eterno rookie. Wilfred Bylet Everett Bill Bixby nasceu em São Francisco, na Califórnia, em 22 de janeiro de 1984. E faleceu em Central City, em 21 de novembro de 1993. Foi ator, diretor, produtor executivo e apresentador de TV americano. Entre seus muitos outros trabalhos em que fez, em mais de 30 anos de carreira, ele ficou muito conhecido no Brasil, quando protagonizou a série de TV O Incrível Hulk, exibida originalmente entre 1978 a 1982, em que atuou e produziu. Com o término da série, participou ainda de filmes de TV, que deram continuidade à história do Hulk, até o seu falecimento. Contada no filme de 1990, A Morte do Incrível Hulk, apareceu também em forma de desenho em um episódio de Os Padrinhos Mágicos. No início de 1993, após começar a circular rumores sobre a sua saúde, Bixby revelou ao público sua doença, discutindo sobre ela e sobre a energia necessária para mantê-lo vivo. Como resultado, ele fez várias aparições como convidado em shows. O câncer de Bixby progrediu e foi diagnosticado como terminal em 21 de novembro de 1993. Seis dias depois, após a sua obstrução, ele faleceu de complicações do câncer em Central City, Califórnia. Sua esposa e um amigo de longa data, o ator Dick Martin, estavam ao seu lado. Ele foi cremado e suas cinzas encontram-se na propriedade de Cleveland Maui. Uma semana após o seu falecimento, a família de Judite construiu um memorial privativo para Bixby, que foi um grande ator e ficou bastante conhecido no Brasil, o Eterno Hulk. Bixby faleceu aos 59 anos de idade. E esse foi o vídeo de hoje. Túmulos de famosos mais visitados do mundo, parte 13. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Acompanhe nossas playlists completas com vários vídeos interessantes. Se quiser um alô, deixe a sua cidade. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.